Música 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 Oh, querida que a força Deixa aí, deixa aí Quem tem fé em Deus, bota a mão pra cima Quem tem fé em Deus, bota a mão pra cima Quem tem fé em Deus, bota a mão pra cima Chapada, agora Um, dois, um, três Zumbinho, cresceu Zumbinho, cresceu, vai Eu sinto certo que deixa eu jogar A nossa tropa, eu sinto certo que deixa eu jogar Tira o pé no chão Tira o pé no chão A nossa tropa, eu sinto certo que deixa eu jogar